A apreensão de um petroleiro com bandeira britânica pelo Irã na região do Golfo agravou a crise no Estreito de Ormos. Em Londres, na Câmara dos Comuns, o ministro dos Negócios Estrangeiros pediu a Tearão para libertar o navio. Jeremy Hunt falou de pirataria estatal. Nos termos do direito internacional, o Irã não tinha o direito de obstruir a passagem do navio, muito menos subir a bordo. Foi um ato de pirataria do Estado que a Assembleia não terá qualquer hesitação em condenar. Vamos agora organizar uma missão de proteção marítima liderada pela União Europeia para apoiar a passagem segura da tripulação e da carga nesta região vital. Se o Irã continuar nesta via perigosa, terá de aceitar que o preço será uma maior presença militar ocidental nas águas, ao lado das suas costas, não porque queiramos aumentar as tensões, mas simplesmente porque a liberdade de navegação é um princípio que o Reino Unido e os seus aliados defenderão sempre. O porta-voz do governo do Irã garantiu esta segunda-feira que a detenção do petroleiro britânico não é uma retaliação pela detenção do navio iraniano ao largo de Gibraltar no início do mês. O Sineim Perrault é acusado de não respeitar as leis de navegação por supostamente colidir com um barco de pesca e não responder aos sinais de advertência lançados pelas autoridades.